Muito boa tarde a todos, uma alegria enorme, agradeço o convite, é um prazer estar aqui, cumprimento todos os membros do Rotary Club na pessoa do meu ex-aluno, amigo e um acadêmico notável que é o Vitor Russo, agradeço o gentil convite que me foi feito pelo ABC, é uma mesa que me honra, eu estou entre um sacerdote, dois professores, um cientista político, um jornalista, para falar de um tema que me fascina, o qual eu estudo, que é a ética, quando eu recebi o convite minha agenda estava cheia e eu pensei em decliná-lo e consultei o meu pai, porque me lembrei que o meu pai tinha feito um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, pelo Rotary, e eu também fiz, e o meu irmão também fez, e o meu pai, que é um mestre para mim, não é só um pai no sentido biológico, mas também um amigo, um interlocutor, me disse que eu deveria aceitar, com a seguinte frase, são pessoas de boa vontade, e eu lembrei de imediato, padre, a passagem do Evangelho de São Lucas, quando os anjos saúdam Jesus Cristo, louvando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, depois se descobriu que talvez a passagem original fosse por ele amados, então aceitei, mesmo tendo que reorganizar a minha agenda, e depois fiquei muito honrado quando soube que o professor Zé Cláudio ia participar também, e mais ainda por estar nessa mesa, porque em 2002 eu fiz uma escola de governo e cidadania, no Sesupa, e também fui aluno da professora Kátia, de professor, de pensador, ético e político, mas também de acadêmico e de pessoa, cuja ética kantiana me faz crer na possibilidade de uma ética laica respeitosa, a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade, enfim, o professor Zé Cláudio de fato dispensa a apresentação. O que eu pretendo fazer com vocês, como eu não tinha, como eu disse, tempo para preparar alguma coisa mais elaborada, eu aproveitei cinco textos que eu publiquei no jornal, quando comecei a contribuir para o Jornal Liberal, entre 2015 e 2017, sobre a internet, um pouco de filosofia da internet para vocês. Então, um pouco de filosofia da internet, eu trabalho com a filosofia, mais particularmente com a filosofia moral, que é a reflexão sistemática do comportamento humano a partir de critérios, que podem ser, entre outros, as virtudes. E as virtudes, elas são mais facilmente perceptíveis quando nós sentimos falta delas. E nós sentimos falta delas diante dos vícios, que são o contrário da virtude. Então, eu vou fazer uma reflexão a partir da famosa imagem da caverna de Platão. E depois vou pensar com vocês alguns aspectos das redes sociais que são problemáticos do ponto de vista ético. E depois as virtudes que nós poderíamos buscar nesse contexto. Então, como vocês sabem, Platão fundou a filosofia escrevendo um conjunto de 36 diálogos, o mais famoso dos quais, provavelmente, é a República de Platão. E é provável que todos se lembrem, já tenham ouvido falar, da caverna de Platão, que é uma alegoria da condição humana. Nós estamos acorrentados nos calcanhares e nos pulsos e nos pescoços, voltados para o fundo obscuro de uma caverna, no qual é projetada um conjunto de imagens que são plasmadas a partir de um fogo e de marionetes sob uma mureta atrás de nós, cujas vozes são encenadas por intelectuais sofistas, que são sábios, que dominam a linguagem e que, de algum modo, dominam a política retórica da democracia ateniense. Então, Platão, no fundo, quer dizer que nós somos manipulados. O que nós vemos nas imagens artificiais dos jornais, da televisão, do cinema e, hoje, do celular, do computador, do tablet, tem por trás alguém nos manipulando e nos conduzindo a pensar assim ou assado e, mais, a dizer certas palavras. Então, nós não somos livres do ponto de vista intelectual, mas nós somos reprodutores passivos de uma linguagem cuja fonte atrás de nós não nos é acessível. Então, claro que Platão está criticando uma forma de política democrática baseada na retórica manipulatória dos sofistas. Platão também está criticando, do ponto de vista filosófico, aqueles que acreditam nas aparências sensíveis em detrimento das ideias inteligíveis que as fundamentam. Então, há toda uma filosofia por trás dessa imagem, dessa alegoria muito famosa da filosofia. E o que é muito interessante é que, quando surge, na década de 60, a dita filosofia dos médias ou da mídia, refletindo sobre o cinema e a televisão principalmente, mas o rádio também, muito antes da internet, Platão volta à tona como se ele fosse super atual, porque Platão articula a relação entre a linguagem e a propaganda. E hoje nós temos uma saturação de imagens propagandísticas, sobretudo da política e do comércio. Vote e compre. E, principalmente, pense, haja, vista-se, faça, pense assim, defenda todas as bandeiras morais dos nossos tempos, muitas legítimas, muitas ilegítimas. Então, a ideia de que nós somos vítimas nem sempre capazes, nem sempre, em columes, nem sempre capazes de resistir à coerção mental ou à manipulação, à lavagem cerebral a que nós estamos submetidos por estarmos numa sociedade midiática, imagética, baseada, então, nesse bombardeio de imagens, palavras, conceitos. E o fato que, de algum modo, isso nos escraviza, a ideia de que nós não podemos mais passar uma hora sem celular, sem ver o celular. Que é a última coisa que nós fazemos, e a primeira coisa que nós fazemos no nosso dia é pegar o celular. Ali está o nosso alarme, a nossa agenda, o nosso e-mail, principalmente o nosso WhatsApp, as redes sociais. Então, a gente pode pensar que isso é, no fundo, uma grande prisão. E vamos refletir se é mesmo assim. E eu levantei aqui, eu distribuí um plano de palestra, todos vocês devem ter recebido, se não, peçam, por favor, ali para a minha aluna Chiara. No item 1.2, eu fiz uma série de perguntas, de tipo platônica, de tipo platônico, sobre isso. Estamos presos na linguagem social manipulada por sofistas, pelos nossos formadores de opinião, jornalistas, influenciadores digitais e mesmo robôs, que sabem o que nós pesquisamos, que sabem os sites que nós entramos, que têm uma boa parcela da nossa identidade digital registrada em plataformas infinitas de logaritmos, que sabem o que nós compramos, para onde nós viajamos, onde nos hospedamos, numa grande rede digital, na qual, de algum modo, nós alienamos a nossa privacidade, o nosso direito sagrado de intimidade, a nossa imagem, o nosso direito autoral sobre a nossa palavra, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa vida em geral, pelo hipercompartilhamento de imagens, textos, hipertextos, e porque nós mesmos alienamos a nossa imagem, o nosso pensamento, voluntariamente, nessa plataforma digital. E, a partir desse momento, nós já não temos mais um mínimo controle sobre o que será dele. Gerando uma duplicação da nossa personalidade, a gente pode cair rapidamente na boca do povo, nas más línguas, de uma forma incoercível. Tudo que nós dizemos pode ser usado contra nós, descontextualizado, enfim, editado, e nós praticamente não temos controle. E, claro, que isso apresenta um desafio político, um desafio jurídico hercúleo, extraordinário, porque a regulamentação jurídica da internet, por exemplo, está sempre aquém das demandas e das necessidades digitais. Dois, em que medida dependemos da mídia para pensar e falar? Eu sou uma pessoa intrinsecamente livresca. Eu vivo e trabalho com os livros, mas os meus alunos só pedem PDF, ou link, ou blog, ou site. Essa geração, geração dos meus alunos, é uma geração que... O livro não acabou. As distopias apocalípticas do fim do livro não vingaram. Muito pelo contrário. O livro sobrevive. Mas nós não podemos negar a verdadeira obsessão que essa geração tem. Você diz o livro no papel apenas, ou você também diz o livro no papel? O livro no papel. Pensei no livro no papel. Mas o livro digital, sem dúvida, é um caminho. O PDF, no caso, é o arquivo do livro digital. Bem, nosso pensamento e comportamento é pautado pela televisão, por sites, por redes sociais? Quem não tem rede social está alienado? Eu entrei nas redes sociais em 2015, final de 2015, porque muitas das minhas aulas, às vezes fotos, não que eu seja famoso, muito pelo contrário, mas estavam circulando porque os alunos gravavam as minhas aulas e repassavam uns aos outros. Eu falei, bem, se vocês estão gravando essas minhas aulas, eu que vou gravar, então, e vou, pelo menos, organizá-las e colocar o plano de aula e o plano de palestra. Foi quando eu entrei nas redes sociais e percebi o quanto eu estava, de algum modo, alienado do mundo. Que é um mundo paralelo com as pessoas, de fato, se comunicam, de fato, se conhecem, de fato, trocam, e é muito bem o fazer e muito positivo. Mas que deve ser usado, claro, com granos salhos, com virtude, com parcimônia, com equilíbrio, porque a virtude está no meio. Então, deixo bem claro, nessa filosofia da mídia que surgiu na década de 60, logo se destacou o livro que é clássico do Humberto Eco, Apocalípticos Integrados, que é um livro atual, inclusive. E o Humberto Eco, na época, diz que houve os utopistas que diziam que a internet vai integrar o mundo e o mundo vai estar unido. A profecia, não lembro se é do Milton Nascimento ou do Roberto Carlos, não sei, eu quero ter um milhão de amigos. Agora é possível você ter um milhão de amigos digitais? E os apocalípticos, que diziam que a internet vai desintegrar a sociedade, vai alienar as pessoas, vai enforcá-las num individualismo, e num atomismo fragmentado, radical. Quero dizer que as duas opções são extremas e eu não coaduno com nenhuma das duas. Acho que a gente tem que buscar exatamente a virtude e o equilíbrio entre essas noções. Qual o impacto da propaganda política e comercial na nossa vida moral? Nós somos responsáveis pelos nossos atos e essa é a noção básica da ética. É o fato de que nós somos livres e respondemos pelos nossos atos, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista jurídico. Mas em que medida não há uma coerção ou uma massificação, uma padronização, uma homogeneização que as redes sociais, nessa caverna digital, nos obrigam? Qual é a ética das redes sociais? E por ética aqui, como há muitas éticas, eu comecei cumprimentando o professor Zé Cláudio com a ética kantiana, que é a ética mais poderosa da modernidade, como há várias éticas, como há várias filosofias morais, eu estou apresentando a vocês uma delas, que é a ética das virtudes, que é pensar o comportamento a partir das instituições sociais e dos modelos de excelência na consecução dos bens ou dos fins dessas instituições. Então, a gente precisa pensar que instituição social é essa, a rede social, a internet, a mídia, e como nós podemos aproveitá-la de forma virtuosa. Essa é a... A digitalização revela ou distorce a realidade? Ou os dois? A digitalização nos expande, aumenta o nosso horizonte da realidade, permite que nós nos comuniquemos e nós conheçamos mais a realidade ou obscurece ou torna a realidade mais opaca ou mais manipulada ou mais enfocada segundo certas perspectivas. É uma pergunta, porque a filosofia começa por perguntas. E quem sabe perguntar sabe filosofar, não necessariamente quem sabe responder. O problema é que muitas respostas são dadas a perguntas mal feitas ou mal encaminhadas, então podem ser boas respostas de más perguntas. Então, essas são as perguntas que eu reputo essenciais que, do ponto de vista filosófico, nós podemos refletir. E eu não quero dar respostas pereptórias ou definitivas, mas quero pensar com vocês. E começo aqui no 1.3 falando da ambiguidade do termo rede social. Porque uma rede, nos une. Então, eu quero começar enfocando o aspecto positivo. Eu estou aqui gravando para o meu site, para o meu canal do YouTube, essa palestra. Tenho contato com o Vitor Russo, que logo me passou o contato do ABC, e assim por diante. É uma maravilha que nós tenhamos a rede para nos conectar. Então, a rede é um meio inegavelmente extraordinário de comunicação, de aproximação, de compartilhamento compartilhamento e de informação. Sem dúvida. Por outro lado, rede também pode ser um fator de prisão, de prender, de amarrar. Quando eu não queria, eu não queria estar unido, mas eu estou unido, eu estou obrigado a estar unido, porque eu estou preso por uma rede. Então, a rede também pode ser uma condição obrigatória ou irrenunciável que priva a nossa liberdade. Eu não queria ter tantas mensagens a responder, eu não queria ter tantos comentários a responder, sei lá, no Facebook, eu não queria que compartilhassem tanto o que eu pensei que fosse um pouco mais privado, um pouco mais restrito. Então, essa publicização é muitas vezes involuntária da nossa personalidade, da nossa imagem. Bem, ninguém é obrigado a ter rede social. Ninguém é obrigado a ter o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter. Por outro lado, muitas vezes a nossa profissão, a nossa atuação social demanda isso. Então, nós queremos nos comunicar, por outro lado, acabamos presos nessa comunicação. E quais são, então, os vícios da rede social aqui no ponto 2? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar que do ponto de vista filosófico, a construção da nossa subjetividade que se dá pelo autoconhecimento e pela construção da nossa conduta a partir desses atos livres e racionais, nas redes sociais, é marcada por um gesto, algo artificial, de criação de uma identidade virtual, de um perfil, de um login. E com isso, nós podemos ou ter a virtude da transparência, da sinceridade, e sermos de fato que nós somos. Eu comecei a gravar essas palestras todas e aí o web marketing que eu contratei para começar a me ajudar disse, quem é que você vai ser na internet? Qual vai ser a sua persona? Qual vai ser o seu perfil? Eu falei, quem? Eu já sou. Eu não vou criar, eu não vou inventar um novo vítor digital porque senão eu teria um problema psicológico. Seria duas pessoas, um na real, digamos assim, e o outro na Matrix. E a pessoa falou, não, você não está entendendo? Eu falei, não, meu amigo, isso aí é negociar, é você quem eu já sou, eu vou dar as mesmas palestras, as mesmas aulas, eu vou só gravar com a mesma espontaneidade. E eu estou aqui dando essa palestra para vocês. Uma coisa que eu esbocei mas logo renunciei foi gravar para a câmera porque é absolutamente insuportável gravar para uma câmera, eu não vou dar aula para uma câmera. Não é fácil mesmo. Não é fácil, você tem que ter pelo menos o cinegrafista. Então, essa criação do perfil que pode gerar aqui no item 2 um grande narcisismo. Ou seja, quando você goza com a sua imagem e você fica desenhando a sua imagem com vaidade, com vanglória, de forma falsa, de forma ficta. Ou seja, não pelo que em você é, não com a transparência e com a sinceridade, mas querendo um prestígio ou uma fama que você em tese não tem, mas que passa a ter com essa propagandização da vida pessoal. E os teóricos da pós-modernidade como Lyotard ou como Lipovetsky falam do eu como uma imagem. O self, o Vitor, agora é um login, um perfil que tem conteúdos interessantes a serem compartilhados nas redes e que é curtido e que é admirado e que é imitado. E eu começo a jogar com essa minha imagem, com esse meu perfil, para usar a palavra técnica da filosofia e do teatro clássico, uma persona, uma máscara. Vejam lá depois o filme do Bergman chamado Persona, que é uma profunda reflexão psicológica sobre a constituição da identidade humana. Exatamente nesse teatro de espelhos, exatamente nessa exposição ou nessa super exposição de quem eu pareço ser. E vejam que esse é o tema da caverna de Platão. O parecer e o ser, que é uma coisa que a gente tem no senso comum, em tudo que parece é, porém tudo que reluz é ouro. Então, a disjunção metafísica entre a aparência e a essência, que é o tema filosófico da caverna de Platão. Depois, e aí a virtude oposta a esse narcisismo é a da modéstia e a da humildade. A humildade, uma virtude revelada e desenvolvida pela tradição cristã, é saber quem você é. É reconhecer-se humano, reconhecer-se terra, reconhecer-se pequeno e igual aos outros, com modéstia, sem querer superdimensionar ou superlativizar a sua personalidade. Porque isso não é correto, isso não é ético. Depois, o voyeurismo. O voyeurismo, ele é correlato, isso explica o René Girard, então essas principais referências que eu estou trazendo para vocês estão consignados na bibliografia, o voyeurismo é correlato ao narcisismo, porque se há pessoas se mostrando, é porque há pessoas vendo. Aqui me lembrei de um outro filme que eu estou trabalhando recentemente com filosofia e cinema, um outro clássico extraordinário e filosófico, dessa vez do Hitchcock, que é a janela de estrepa. então se há alguém vendo, há alguém se mostrando. E aí nós nos tornamos curiosos e bisbilhoteiros e querendo fuçar sempre e buscar as pessoas e cavar informações delas e verificar o perfil, o status, os stories, as postagens, os comentários. Os acadêmicos também têm isso, mas eles têm o perfil do currículo Lattes e aí surge essa rivalidade também, essa inveja contra as publicações, quantas citações, etc. Eu já fui citado em dez artigos. Aí é claro que eu vou postar isso, é claro que eu vou compartilhar isso. Mas vejam, o professor mais produtivo da UFPA era o que menos alardeava a sua produção nos cinco últimos anos. isso é virtude, isso é integridade, isso é modéstia, isso é humildade, isso é nobreza, isso é honradez e os menos produtivos, naturalmente, são os que mais trombeteiam as suas produções. Bem, voyerismo, curiosidade, intromissão e a virtude é a virtude da descrição. A virtude num biblioteco. Eu já vi quem é esse aqui. Então, eu acabei de conhecer uma pessoa, peraí, qual é o teu nome? Já vou ver o Facebook dele, o Instagram, já vou ver qual é o perfil político, qual é o perfil religioso, qual é o perfil moral dele. Não, calma, deixa eu conhecer, deixa eu conversar com ele, deixa eu ser uma pessoa espontânea. A hiperconectividade, que é essa sanha, que é essa obsessão por responder tudo de imediato e estar online. De modo que, se a gente não responde um WhatsApp em duas horas, ou, me desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, demora na resposta. Então, para quem como eu dá quatro horas de aula, eu sou atraso para responder. Ou quando, nem leu ainda, ou quando se passa um tempo de férias, ou as pessoas viajam, mas tem que ter Wi-Fi. E as pessoas chegam como fumantes, adictos, chegam, aqui eu posso fumar, aqui tem um celular, aqui tem uma tomada para eu carregar, ou então aqui tem o Wi-Fi, como se eu tivesse... e é claro que isso já é um mecanismo psicológico de adição, é óbvio, que já está, inclusive, registrado e muito estudado, os efeitos dessa ansiedade digital, principalmente em adolescentes, em pessoas menos maduras. E as relações nesse contexto, aqui é o ponto central da minha reflexão com vocês, as relações nesse contexto se digitalizam, ou seja, se virtualizam, elas perdem a consistência, elas perdem a substância humana que é composta também pela corporeidade, pela presença e pela copresença física. Então as relações se tornam imediatas, fugazes, superficiais e descartáveis. E perdem a sua profundidade. Eu lembro que os aniversários da casa da minha avó, falei do meu pai, agora eu vou falar da minha mãe, para ver se não isso pode denotar algum tipo de problema psicológico da minha parte. Mas na casa da minha mãe, que tem dois irmãos e acho que quarenta primos, todos os aniversários, até da empregada, a casa estava completamente cheia. Eu lembro assim, terça-feira à tarde, era o bolo, cinco da tarde, toda a família ia. Hoje em dia, para quê? Basta dar um grupo, uma palminha, um parabéns, felicidade ou um áudio. E as pessoas não se encontram. Então a minha mãe muitas vezes encontrava um primo de quarto grau, como a gente diz, um primo distante, muito mal, porque eu encontro meu irmão, que mora a três quadras de mim. mas eu estou muito próximo dele, eu falo sempre com ele, a todo momento, no WhatsApp, claro, encontro com ele, mas talvez bem menos do que na época em que as pessoas se visitavam. E a minha mãe não dava parabéns para o tio, para o padrinho, ou avô, pelo WhatsApp, pelo telefone, ela ia visitar. E chegava lá e falava. E abraçava e conversava. Então não há uma perda nas relações humanas nesse aspecto? Porque agora, é verdade, a gente tem primos na Dinamarca que estão no grupo da família. Então é verdade que é fantástico eu poder ter fotos da minha tia-avó de 96 anos lá em Copenhague diariamente no WhatsApp. É muito bom isso. Né? Mas a minha avó ligava para ela numa ligação internacional super difícil. E cara? E cara? Uma vez ou duas vezes por ano, no Natal e no aniversário dela. E a pergunta é, agora que é barato e facílimo, e até para ter o vídeo numa teleconferência, será que nós vamos ligar para ela? Ou será que as fotos já não os satisfazem? Né? Então, isso, eu falei do Lipovetsky e do Lyotard, mas há também um sociólogo polonês recentemente falecido que é muito famoso, o Zygmunt Bauman, que fala da pós-modernidade líquida, da fragmentação, da inconsistência. E a tese que o notabilizou foi a do amor líquido. Então, as relações se liquifizeram e escorreram. É, Humberto Ego, Vargas Lousa, muitos críticos da cultura e começaram a perceber essa dimensão. E a virtude contrária a essa obsessão, essa ansiedade, essa hiperconectividade, é a da paciência e a da serenidade. Ou seja, a ansiedade se multiplica nesse contexto da hiperconectividade porque nós queremos tudo para ontem. Nós queremos para agora, nós cobramos com muito mais facilidade. cinco, ativismo. O Francisco, na mesa passada, logo que eu cheguei, estava falando disso, que nós precisamos tomar, do ponto de vista ético, decisões e ações concretas na nossa vida. Isso aqui é a ética. A ética é o conjunto das nossas decisões que nós tentamos justificar do ponto de vista racional, com vistas a um fim, para sermos felizes e realizarmos a nossa natureza, nessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês. E o Francisco disse, nós precisamos agir, mas não reclamando no WhatsApp. Porque hoje todo mundo é crítico, todo mundo pode militar por uma ideia ou por uma causa, seja ela qual for, com um post. E é muito válido. Eu não estou dizendo que nós não devemos postar. Mas a questão é que isso no fundo esconde uma grande resignação e um grande conformismo. Porque isso nos desincumbe, talvez, de uma ação real. De uma ação social. Eu fiz muita ação social na igreja quando eu era adolescente, na Casa da Juventude, do Padre Raul. E, hoje em dia, as ações sociais são digitais. Não estou dizendo que não há as ações sociais da igreja, de outras instituições, reais, por assim dizer. Mas eu ia para acampamentos e invasões e passava lá o sábado inteiro. Talvez tenha havido uma diminuição nesse tipo de ação, caritativa ou caridosa, porque agora não, agora eu compartilho, agora eu posto, agora eu estou aqui e estou tendo essa vontade que eu tenho de amar ou de ajudar, satisfeita pela internet. Então, esse ativismo, muitas vezes, é a face oculta de um conformismo. Seis, hedonismo. o dispositivo digital nos fornece um mecanismo imediato de prazer e de acessibilidade, de imagens, de músicas, né? Eu lembro, por exemplo, eu gosto muito de música e eu lembro do ritual que era pegar o CD, abrir o CD, ligar o som, colocar, tocar. Hoje em dia, em tese com o Spotify, por exemplo, que é extraordinário, do qual eu sou um grande entusiasta, por outro lado, talvez nós escutemos menos música. E o papai colocava jazz, por exemplo, na sala para tomar um uísque, às vezes, no final de semana, e me chamava. E talvez agora, e era um ritual de encontro do pai, do filho, para conversar, e talvez você tenha se perdido. Então, são perdas e ganhos da nossa era digital. Busca incessante do prazer, consumo de imagens, fotos, vídeos, notícias, e o hedonismo aqui é a busca incessante de satisfação que logo se exaure e eu busco nova satisfação. Por isso que eu preciso de um novo link, de uma nova, por isso que uma boa, um bom site é aquele que nunca acaba. Porque você está no final e tem outro link, tem outro link, tem outro link, tem outro link, e você fica literalmente preso nessa rede que assambarca a sua imaginação, a sua inteligência. Então, é comum nós vermos em restaurantes um casal, cada um no seu celular. E o pior ainda, na cama, cada um com o seu celular. Um casal está... Eu falei do Bergman, se você pegar outro clássico do Bergman, cenas de um casamento, que fala, entre outras coisas, da incomunicabilidade numa crise matrimonial, mas agora a incomunicabilidade não depende de uma crise celular, de conjugal, depende apenas, porque ao invés de os dois verem o mesmo programa, a mesma televisão, o mesmo filme, cada um vê o seu. E isso, ao invés de reuni-los, os aliena um do outro. Claro que eles podem se reunir com amigos, com conhecidos, com familiares nos seus respectivos grupos e muitas vezes falam em mesmos grupos, nos mesmos grupos. Mas não conversam entre si. Como é que pode um casamento prosperar se não há intimidade, cumplicidade, a conversa entre os conjuntos? Mas também não brigam. É, se brigam, brigam com emojis no WhatsApp. Sete, agentes sociais talvez nos tornem pessoas dispersas, difusas, centrífugas. Eu vejo isso também na minha experiência docente. Os alunos têm muita dificuldade de se concentrar, de engajar num pensamento longo, de acompanhar um raciocínio. Porque, claro, de cinco em cinco minutos, de sete em sete minutos, tem que recorrer a uma miríade e uma pirotecnia de redes sociais ao mesmo tempo e postadas simultaneamente e os acontecimentos que são instantâneos e exigem uma resposta imediata. Talvez alguma coisa de importante tenha acontecido no mundo há duas horas e eu preciso imediatamente verificar o que foi e compartilhar e já comentar. eu preciso me manifestar. E isso talvez não seja condizente com quem busca uma ordenação, uma concentração, uma meta, principalmente a longo prazo. Isso tem a ver com a ética, porque a ética é a construção de um plano de vida, é a construção de objetivos a curto, médio e longo prazo. Mas como é que eu posso ter um objetivo há dez anos, de quinze anos, se eu não consigo me concentrar nem quinze minutos, o que dirá meses e meses. Então a gente exige uma virtude da ordem e da concentração aqui. Por fim, eu elenquei uma oitava patologia potencializada pelo mundo digital. Eu pensei em abordar a partir dos sete vícios ou pecados capitais. E como vocês sabem, na teologia moral clássica, de Tomás de Aquino, por exemplo, revelam certas tendências inatas da natureza humana como tal. Todos nós estamos submetidos de algum modo a certas tendências que são os vícios capitais. Teria para fazer essa articulação, mas eu usei outra reflexão. O René Girard é um autor que tem uma teoria mimética que diz que o nosso desejo é baseado num modelo. E eu usei essa sua teoria mimética, do modelo moral que nos inclina a certas ações, para pensar o botão like do Facebook, que nós chamamos em português de curtir. Mas para explorar a ambiguidade do termo inglês like, porque like é gostar, por um lado, mas também é ser como. Então, to like é o verbo gostar. I like you. I like philosophy. Mas também eu posso dizer I'm like you. I want to be like you. Eu quero ser como você. ou eu sou como você. Então, a internet nos torna modelos de outras pessoas, por isso que nós temos as nossas mensagens e posts encaminhados ou compartilhados e ao mesmo tempo nós compartilhamos e encaminhamos textos dos outros. Isso gera um mimetismo que pode gerar um contágio mimético e que para a política e para a economia, para o comércio, isso é muito bom. Porque isso multiplica os modelos da moda, isso multiplica as facetas de modelos políticos e econômicos. Por outro lado, esse contágio pode ser positivo ou negativo, porque tanto quanto há os likers, há os haters, que é um fenômeno muito bem investigado já pela sociologia digital hoje em dia. Que são aquelas pessoas que de algum modo se especializam em odiar os seus rivais miméticos, os seus opostos, numa sociedade democrática, liberal, plural, marcada pela diferenciação e a internet promove uma tribalização. Por quê? Porque por mais que você tenha 5 mil amigos, que é o limite do Facebook, ou 100 mil seguidores no Instagram, o Instagram não tem limite de seguidores, quem você curte, há um logaritmo interno das pessoas afinadas a você, das pessoas que curtem as mesmas coisas que você, que mesmo frequentam os mesmos lugares que você, que tem as mesmas religiões, que é a mesma perspectiva de você. E é claro que o Facebook, o Instagram, ou o Twitter, vai lhe mostrar mais essas pessoas ou quem elas detestam. Ou você vai receber a informação de um grupo a partir da sua crítica antitética do outro e vice-versa. Então, o contágio mimético numa escalada exponencial, digital, dos haters, é um fenômeno hoje muito assinalado, porque a possibilidade da leviandade, da calúnia, da difamação, da injúria nas redes sociais, é elevada a enésima potência. Se alguém resolve fazer uma crítica de uma personalidade pública, ou mesmo de uma personalidade que não seria tão notória, mas que se torna pública porque se expõe, é enorme. Quem já foi caluniado, quem já foi injuriado, sabe disso, que o poder da fofoca digital é praticamente incoercível. E isso é extremamente antiético, porque nós nos tornamos responsáveis e colaboradores, por exemplo, da desinformação. Ou, para usar uma palavra da moda, que é altamente filosófica e platônica, a fake news. Quando eu comecei a analisar esse fenômeno, a estudar esse fenômeno, eu encontrei na República, o mesmo livro que eu encontrei aqui, uma expressão grega muito semelhante. Mais ou menos isso, novidades falsas. Conscientemente falsas. E nós as reproduzimos. claro, mas ninguém tem culpa. E aí, uma coisa que o Heidegger, outro filósofo importante do século XX, diz, o pensamento de massa é um pensamento desresponsabilizado. Porque, segundo Heidegger, o homem massificado é um homem que não tem uma responsabilidade individual. Porque ele diz, todos fazem, todos pensam, todos curtem, todos compartilham. Por que não eu? Porque eu vou mudar. E aí, para concluir, quais seriam as virtudes que são aquelas capazes de superar os vícios? Só não cometer esses vícios, talvez, de um ponto de vista ético, já é virtuoso. Porque não tem meio termo na ética das virtudes. Ou você cumpre com excelência a finalidade da instituição ou da prática social, ou você a prejudica. E qual é a finalidade da rede social? É comunicação. É a integração. é, em última instância, para usar aí bem uma noção platônica e aristotélica, a amizade. A amizade em vários graus. A amizade em vários níveis de profundidade. E tem, em primeiro lugar, a prudência. Que é uma das virtudes cardeais. E a prudência nos percebe, nos mostra, no caso concreto, a partir de uma reflexão detida, cautelosa, o alcance da rede social, potencializando as nossas relações profissionais, sociais e pessoais. Então, é uma coisa excelente. Mas, ao mesmo tempo, o limite. E o limite, principalmente, a meu ver, é o fato de ela não poder substituir o contato pessoal. O contato real no sentido de integral. Ou seja, nós não nos relacionamos com apenas as palavras ou as imagens das pessoas. nós nos relacionamos com pessoas de corpo e alma. De mente e corpo. Justiça. Que é uma virtude moral articulada ao bem comum. E a definição clássica de justiça é dar a cada um o que lhe é devido conforme uma relação de proporcionalidade ou igualdade. Então, não permitir ser mediação de alguma coisa que não honre o bom nome das pessoas. De alguma coisa da qual você não tem certeza. A justiça que eu pensei aqui é principalmente o respeito pelo bom nome e pela honra das pessoas. Porque até segunda ordem todos são iguais, todos são inocentes, todos são bons. Então, essa abertura e essa bondade que é o oposto da malícia, da maledicência, do perjúrio, tem a ver com a virtude da justiça nesse aspecto. Não promover a desinformação, responsabilizar-se pelas notícias compartilhadas, checar as fontes. Depois já falei a veracidade, ser uma pessoa transparente, o que não quer dizer que você não possa ter intimidade e privacidade, você não precisa se expor a todos, mas expor o que você pode expor com segurança, com integridade, com honradez. uma comunicação sincera, não manipulatória. Vejam como eu fecho um arco argumentativo a partir do começo. Na caverna de Platão, a linguagem toda é manipulatória, com finalidades escusas, principalmente de guerra ideológica ou guerra cultural para manipular o pensamento das pessoas. Porque na época, o cinema era o teatro e o teatro era totalmente politizado na Atenas. A gente não tem muita argúcia para perceber as alegorias e os símbolos. Eu estudei dois anos de trabalhar da grega e é muito interessante de se perceber que a cultura tem uma dimensão ética e política porque a cultura reproduz modelos, ela imprime comportamentos, ela normaliza ações e assim por diante. Por fim, a amizade. Que as redes sociais nos aproximem das pessoas, nos unam às pessoas, nos torne mais próximos das pessoas e não nos afastem. muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos